Tem mais uma brincadeira muito legal, que é de copinho também, que é bate-monjolo. A parlenda é assim, ó. Bate-monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha, onde foi parar meu tostão? Ele foi para a vizinha, bate-monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha, onde foi parar meu tostão? Ele foi para a vizinha. Aqui a gente tem algumas palavras que a gente não conhece, né? A própria palavra monjolo é uma palavra que a gente não conhece. Monjolo é uma genhoca, vamos dizer assim, que servia pra amassar a mandioca pra fazer farinha. Então ela tem duas partes, ó, vamos pôr aqui, ó. Ela se movimentava assim, ó, às vezes com a água. Com o movimento da água. Então aqui tinha uma parte, que é o pilão, e aqui tinha outra. Então, ó, bate-monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha, onde foi parar meu tostão? Tostão, tostão é um tipo de dinheiro de antigamente, tá? E ele foi para a vizinha. É porque dá pra fazer essa brincadeira de várias maneiras. Mas eu vou fazer com o copinho hoje, e outra hora eu ensino pra vocês como que a gente faz pra brincar. Como se fosse um passa-anel, com uma moedinha que vai indo de mão em mão. É bem legal. Mas vamos ver aqui com o copinho como é gostoso, ó. Tô com o meu copinho aqui, né, ó. Então, esse aqui eu vou fazer primeiro com o som dos movimentos que você vai ter que fazer, né? Então é palma, palma, tacatá, palma, pega, bate. Veja como é o som do... Tacatá, né? Então é palma, palma, tacatá, palma, pega, bate. Bate monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha, onde foi parar meu tostão, ele foi para a vizinha. Eu passei o meu copinho pra vizinha. Então também dá pra brincar numa roda ou numa dupla. Certo? Vamos treinar?